A Santa Casa da Misericórdia vai ser alvo de uma auditoria da Inspeção Geral do Ministério da Segurança Social. De acordo com o Semanário Expresso, a auditoria é feita a aquisições de bens e serviços entre 2012 e 2014, na altura do primeiro mandato de Santana Lopes, enquanto provedor da Santa Casa. Poucos dias depois de se saber que estava a ser auditado, Santana Lopes adiou para outubro a confirmação da candidatura presidencial. Fontes próximas do provedor garantiram ao Semanário que a auditoria não foi a principal razão para o adiamento da decisão, mas acredita que a ação pedida pela Segurança Social teve o propósito de afastar Santana da corrida à Belém.